Fala galera, beleza? Bem-vindos aí mais uma vez ao canal City Games, eu sou o Will E hoje galera, a gente vem com um review e unboxing do microfone Arcano AM Black 1 Esse é um microfone tipo condensador USB, ele vai direto para o computador Você não precisa de nenhum intermediador, nenhuma placa de som ali para melhorar o áudio ali do microfone Hoje galera, eu utilizo esse boia aqui, que é praticamente um microfone de lapela Então, foi uma escolha que eu fiz na época, talvez a escolha não fosse tão assertiva No final, eu vou até abrir aqui e fazer um comparativo para vocês desse microfone boia que eu estou fazendo o áudio agora E também com o novo Arcano na hora que eu fizer o setup com ele, beleza? Então é um vídeo rápido na realidade Vou abrir aqui, eu acabei de tirar da embalagem ali do Mercado Livre E vamos ver o que acompanha aqui nessa embalagem Aqui a gente tem um cabo USB, se não me engano esse cabo USB tem em torno de 3 metros Então é um cabo aí que a gente consegue ter uma autonomia bacana de distância E o fato dele ser USB ajuda muito na questão de ser um microfone móvel E por isso eu acredito que ele vem essa case aqui para você poder guardar o seu microfone aí De acordo com o seu setup O meu setup é um setup com Note, então é praticamente móvel O meu setup aqui, eu gosto de ajustar e mudar de lugar o tempo todo aqui Sempre quando eu posso, ou quando eu necessito Então aqui a gente tem o microfone que eu já vou abrir Aqui vem essa espuma, protetora para o microfone Que ajuda muito nessa questão do vento, no assopro Ou até mesmo para não estourar muito nenhum B, nenhum P Ela veio toda amassada aqui, mas enfim, acho que depois ela deve tomar a forma normal dela E aqui a gente tem aranha Deixa eu botar até, deixa eu abrir aqui Aranha Ela é toda em metal, legal Isso ajuda a prender, né, essa aranha, na realidade ela ajuda Tem um elástico aqui, não sei se vocês estão percebendo Mas ela ajuda muito na vibração do microfone Quando ele vibrar, ele absorve um pouco o impacto Então, bacana, eu acho que o material de qualidade O que mais tem aqui na caixa A gente tem um adaptador Para você colocar num braço, né Num braço articulado, se você tiver ou qualquer outro pedestal Legal, gostei, achei o produto de qualidade Vamos para o microfone É um microfone até um pouco pesado, galera Então, deve pesar em torno de 200, 300 gramas É um microfone discreto, bonito Ele é um cardióide, então o processo de captura de som dele é como se fosse um coração, né Ele vai pegar muito mais aqui da frente E menos dos lados e de trás Então é um microfone que você vai ter que falar diretamente nessa posição aqui Que para mim é o ideal, porque tem muito barulho Não sei se vocês estão escutando aí O barulho de fundo E a ideia é justamente conseguir melhorar essa captação E trazer um áudio de maior qualidade para vocês Então, essa parte USB, né Que é um USB parecido com o impressor, ele vem aqui atrás E outra parte vai direto no PC, simples assim Ele já utiliza os próprios setups ali do Windows O microfone que vem nessa parte aqui Eu não vou colocar para não ficar Mas depois eu coloco com mais calma E esse é o box do AM Black 1, tá galera E daqui a pouco eu já trago para vocês Como que vai ser a diferença do som, né Desse microfone de lapela P2, P3 que eu estou utilizando Para esse novo microfone aqui, beleza? Segue o vídeo aí e vamos ver qual que é a diferença Então galera, dando continuidade aqui Após o unboxing, tá Do Arcano AM Black 1 Eu estou agora fazendo um teste com o microfone que eu utilizava Só para vocês verem a comparação Eu estava utilizando um microfone Boya, tá M1DM, condensador Um omnidirecional, tá Esse é o som Eu estou gravando aqui pelo Audacity Sem nenhum efeito, tá Sem nenhuma otimização do áudio Eu estou gravando o áudio nesse microfone aqui Em 70% E na época Eu vou colocar a imagem aí Até para vocês verem qual que é o microfone Eu não sou técnico na realidade de microfone Eu falo não sou tão, mas eu não sou técnico Pelos reviews ali que eu acompanhei pelo Mercado Livre O microfone, ele era muito bom, mas não era adequado à minha realidade Hoje eu faço uma estúdia praticamente dentro de um quarto Tem um pouco de eco Então, às vezes tem alguns ruídos externos também, baixos Mas fica esse ruído externo Que acaba incomodando um pouco e não deixando a qualidade do áudio tão boa Agora eu vou trocar para o áudio do Arcano Do Arcano AM Black 1 Para vocês verem a diferença E entender se faz sentido ou não Para o estúdio de vocês Para a intenção de vocês comprar o microfone Agora galera, gravando aqui pelo Arcano AM Black 1 E vocês já conseguem ver uma diferença aí absurda no áudio Lembrando, eu estou utilizando as mesmas configurações que eu fiz no Audacity Quando eu gravei com o microfone boia Com o microfone de lapela E aqui vocês conseguem ver a diferença O som de fundo, ele é muito menor Obviamente ainda vai vazar alguns áudios Porque eu não estou fazendo edição nenhuma no áudio Não configurei Eu simplesmente coloquei ele cru aqui Está sem pop filter, está sem nada E estou gravando direto Então até eu acredito que muita gente deve perguntar Fazer essa pergunta Também sem o Phantom Power Esse microfone é comparado bastante com o BM800 E depois de eu analisar em muitos sites gringos Alguns vídeos Por isso que eu estou fazendo esse review rápido aqui Deu para perceber que ele é muito melhor que o BM800 Então o teu setup vai ficar muito mais limpo Você não vai precisar do Phantom Power Que é aquela caixinha para equalizar o som Para deixar o som um pouco mais alto do BM800 Aqui você não precisa de nada Você só vai precisar do microfone A tua placa do próprio computador ali Que já está setada E tocar os seus projetos, os seus vídeos aí Eu estou no quarto, lembrando Estou no quarto aqui E tem um pouco de eco O quarto ali Acabo absorvendo alguns sons externos Mas eu estou muito, mas muito satisfeito Com o microfone mesmo E eu espero que esse vídeo aqui Ajude vocês aí na tomada de decisão Na escolha do microfone Se vocês estão pensando em algum microfone De até R$400 Talvez agora esteja um pouco maior Pelo preço do dólar No momento que eu estou gravando esse vídeo O dólar está a R$5,60 R$5,70 Está oscilando nesses valores Até R$400, R$450 Vocês realmente Esse talvez seja a melhor escolha para vocês Tá bom? Então se vocês curtiram o vídeo Deu like ali Deu joinha Se inscrevam no canal E valeu! E valeu!